A saudade me apertou no perrever meu lincão A casinha onde eu morava via em decomposição Caiu parte do telhado, telhas quebradas no chão E pedaços de tijolo no porno que assava pão Foi pra matar a saudade, mas o que vi na verdade Foi o resto de sertão O grande carro de boi que foi a minha paixão Avistei só os pedaços, lá nunca tudo galpão O arado encostado, sem os braços e o timão Ficaram tudo amachado e transformaram em carvão Encontrar essa desgraça da venda que é na tomasa É o resto de sertão Não avistei mais boiada, nem meu cavalo a lação O animal que eu notava no meu tempo de peão Morreu, não foi enterrado, jogaram no capão Sua cabeça eu vim, enfeitando um moerão Descansando na madeira, este osso da cadeira É o resto de sertão Corria, show de água limpa, era minha diversão Nas suas águas pescava, me banhava no verão Encontrei agonizando, cheio de poluição Contejeto de venenos, polui o ribeirão É o fim da sua vida, essa água poluída É o resto de sertão Naquele tempo de estante, só resta recordação Quando eu vivia na roça Com os meus pais e meus irmãs Pode cantar, pode cantar A lembrança do distante vem na imaginação E a saudade me supoca, machucando o coração Da roça eu fui tirado Na cidade abandonado Sou o resto de sertão Beleza? 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 Beleza?